O que é o Brasil? De quarta-feira para o dia 29 de janeiro. Francisco, contigo convidados especiais. É isso mesmo, Sérgio. Podíamos ter dois convidados atletas, podíamos ter dois especialistas em tecnologia e no mundo eletrónico, mas eu diria que é um dois em um, e por isso é que eles vêm aqui os dois, o Ricardo Gomes e o Diogo Silva. Bem-vindos à ONFM. Obrigado. Deixem-me dizer-vos, antes de mais, que vocês vieram vestidos a rigor, não é? Portanto, desportivos e ainda aí com a Playstation, portanto, a fazer aqui alusão à questão eletrónica. Vamos lá perceber aqui uma coisa, porque isto é um mundo que nós todos desconhecemos, não é? A maior parte de nós. Diogo, começo por ti. O que é que é esta equipa de desporto eletrónico? Então, esta equipa de desporto eletrónico representa a equipa do Cerca Futebol Clube, da Freguesia da Silveira. O nosso objetivo é sempre jogar e cada vez mais evoluir. Ok. Nós jogamos na modalidade de 11 para 11, chamado Pro Clubs do FIFA. Então é mesmo como se estivessem em campo, não é? Sim, cada jogador ocupa uma posição diferente do campo e jogamos todos ao mesmo tempo. Olha, e para mim que não percebo nada de tecnologias, Ricardo, esclarece-me. Vocês aquecem antes de entrar em campo? Nós temos competições e nós fazemos os treinos, pronto, fazemos o aquecimento antes das competições. E como é que é feito esse aquecimento? Esse aquecimento são os jogos na liga, pronto, há a liga de décima divisão até à primeira. E pronto, aquecemos aí nesses jogos, disputamos contra outras equipas online, não sabemos quem são, e depois aí sim vamos para as competições. Outras equipas fora do Conselho de Torres Vedras, porque vocês são a única equipa representativa aqui do Conselho de Torres Vedras. Vocês sentem este orgulho, esta responsabilidade? Sim, acho que é sempre importante. O Torriense também já teve uma equipa e acabaram por se dispersar. Nós, por acaso, os dois já tínhamos jogado lá, mas agora sentimos sem dúvida o peso de representar o Conselho. Claro, claro, é uma responsabilidade. E quantos amigos ou colegas é que vocês têm envolvidos aqui na equipa? Somos 16 jogadores atualmente. Eu estava a adorar a Cábala, são 16 ou 17. Não, vocês já são muitos, têm que os contar, não é? Sim, somos 16 atualmente, mas convidamos todos quem quiser vir experimentar a jogar connosco. Está sempre convidado, basta mandar mensagem para as nossas redes sociais e venham experimentar connosco. Vamos divulgar essas redes sociais, não é? Bora, quais é que são, quais é que são, digam lá. No Facebook é a Cerca FC eSports, tal como no Instagram, e no YouTube é a Cerca FC eSports também. Mas imagina que, porque eu estou a começar a interessar-me agora pelo mundo das tecnologias, eu sou um nave à esquerda, e portanto eu gostava mesmo de me inscrever. Por exemplo, tenho que fazer captações, tenho que passar aqui por algum teste, como é que funciona? Primeiro, tenho uma Playstation. Tens Playstation, Francisco? Não tens Playstation? A Mariana empresta-me, a dela. E pode ser a 3, a 4? Tem que ser só a mesma Playstation 4. Só a 4, ok. Ah, ok, ok. E depois, e depois? Tenho a Playstation e depois como é que acontece? Com a Playstation, por exemplo, tenho que comprar o FIFA, não é? Ok. O FIFA atual, só a joga com o FIFA 20. Pode ser online ou tem que ser o CD físico? Tem que... É igual. Apenas que tenha para jogar, é PS Plus, pronto, que é para jogar online. Depois, com o FIFA, há a parte do Pro Clubs, criamos o nosso boneco, metemos o nome, personalizamos tudo. Ah, portanto, vocês queriam um jogador, digamos assim, não é? E equipamento também, dá para personalizar o equipamento, ou seja, quem joga contra vocês vê essa camisola? Sim. É? Esta camisola não, não dá para meter-me igual, mas é parecido. Ok, por causa dos efeitos que tem, não é? Esses dos ângulos. Para quem está em onf1.pt, até podemos mostrar. Para quem está no carro, podemos descrever que, reparem que tem aqui o vermelho e um azul, que também são as cores, não é? Aqui do nosso concelho. Portanto, aqui também... E as cores do Cerca Futebol Clube, não é? Exatamente, aqui a fazer essa jogada. Olha, vocês têm treinador, quem é que comanda aí a equipa? Sim, temos treinador, o adjunto, temos presidente. É lá, o adjunto é o presidente. E o treinador, quem é o treinador? O treinador é o António Luiz. Por acaso temos muita malta do Porto, Vitória Guimarães. Ah é? Sim. É pá, muito fixe. Uma malta também de Coimbra. E vocês têm eleições para o clube e tudo? Não, apesar de nós tentarmos sempre ser o máximo abertos a todos, ou seja, todos os que estão na equipa têm poder nas decisões. Ok. Mas, como o Ricardo há bocado disse, eu não me considero muito bem o presidente da equipa, apenas mais o responsável, que trata dos jogos, das inscrições, e de resto nós temos o nosso staff e fazemos a gestão de equipa todos juntos. Muito bem, então olha, Diogo, vou sugerir desculpas. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Ah, diz, diz, diz. Uma pergunta de leigo. Vocês juntam-se todos para jogar quando é um jogo de 11 contra 11? Ou está cada qual na sua casa e marcam o dia e a hora do jogo, entram todos ao mesmo tempo? E como é que funciona? Sim, é cada um em sua casa, apesar de, acho que ser importante, apesar de a editora do jogo ter proibido, ao nível federativo, de haver esses ditos eventos em LAN, que é eventos onde estão todos os jogadores presentes e que joguem perto uns dos outros. Acho que muito bem, senão a malta começa a ficar cada qual no seu canto e não há convívio, não é? O importante também é conviverem uns com os outros. Pois, mas acho que devia haver uma maior abertura para tal, dos eventos todos juntos. Então olha, vou fazer uma sugestão, já que estamos aqui na ONFM. O meu desafio para vocês é que em breve nos apresentem um jogador, não é? Vão criá-lo, com uma figura parecida com o Sérgio Lopes. Isso não vai dar nada, que se não vai dar um jogador para ir com 100 quilos, não é? Só se for para jogar a central. Com um bom guarda-redes, pá. Quem sabe, quem sabe. Vocês estão em que divisão? Nós estamos, nós jogamos em três comunidades diferentes. Jogamos na EFA, que é Electronic Football Association. Jogamos na VPL, que é Virtual Pro League. E jogamos na Federação Portuguesa de Futebol, na secção de esportes. E em qual é que estão melhor classificados? Nós estamos na EFA e na VPL. Estamos em ambos na terceiro classificado, que é na zona de subida à divisão superior. Uau! E na FPF vamos começar só no final de Fevereiro. Ok. Quantas horas perdem por semana ao jogado? Contem-me lá. Sim! Mais ou menos. Sim! Mais ou menos, mais ou menos. Os treinos são das nove e um quarto às onze. Todos os dias? De domingo a quinta. Ok. Falgam ali às sexta e sábado? Sim. Sexta e sábado, folgamos. E depois tem as competições, não é? Sim, as competições coincida com o horário do treino. Muito bem. Certíssimo. Olha, eu estou convencido. Tudo explicado. E vamos agora em off lançar-vos outro desafio, está bem? Mas já conversamos em off até porque já são vinte para as seis da tarde e o Sunset ainda está no ar até às sete da tarde. Muito obrigado por terem vindo e continuem com este espírito e levem o Cerca Futebol Clube campeões da Divisão Máxima, que é isso que se pretende. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Aos ambos, os dois.